Começa na próxima terça-feira o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda. O programa gerador já está disponível no site da Receita Federal. Para enviar o documento, o contribuinte deve utilizar o Receita Net, que pode ser baixado pela internet. A estimativa é de que cerca de 28 milhões de contribuintes em todo o país entreguem a declaração, que é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91 em 2015. Por enquanto, o programa está disponível somente para computadores. No início de março, o aplicativo vai ser liberado para celular e tablets. E tem novidades. Por exemplo, agora, há um único botão para verificar pendências, salvar e enviar os dados. Também será possível resgatar informações preenchidas na última declaração. Para quem faz o procedimento em casa, o contador orienta. Após a entrega da Declaração do Imposto de Renda, ela pode monitorar essa entrega. Para que não haja, caso haja qualquer divergência, ela consiga entregar, resolver essa divergência, antes de ser notificada pela Receita Federal. Este ano, será necessário informar apenas o CPF do cônjuge, sem precisar descrever os rendimentos e bens. Outra novidade é o preenchimento obrigatório do CPF de dependentes a partir dos 14 anos ou mais. Além disso, médicos e outros profissionais da saúde e advogados devem informar o CPF das pessoas físicas para quem prestaram serviços no ano passado. A alteração envolvendo o número do CPF é para reduzir fraudes e a alteração que obriga o procurador do serviço a informar o CPF do beneficiário do serviço é para retirar o beneficiário de malha. O contribuinte teve uma despesa médica elevada no anterior, pode precisar da restrição. Até que o fisco conseguisse confirmar a veracidade daquele dado, ele ficava em malha. O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda começa em 1º de março e vai até 29 de abril. As restituições começam a ser liberadas a partir de 15 de julho.